Oi gente o técnico da internet conseguiu vir resolver o problema para quem me acompanha lá no Instagram sabe que já faz quase duas semanas que eu estava sem internet aqui no consultório mas depois de um pouquinho de estresse muito estresse na verdade e um pouquinho de raiva tudo deu certo no final das contas o problema foi resolvido e agora estou livre para continuar a trabalhar aqui fazer os atendimentos online aqui na sala e estou tão feliz estou tão aliviada vocês não tem ideia mas deu certo na final das contas agora vou para academia e depois vou para casa fazer o que precisa ser feita não é mesmo E aí 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 Tô muito feliz Porque eu comprei esse sabonete líquido Da Hidra Bem E eu estava querendo há muito tempo E a melhor parte é que eu achei muito mais barato do que no site Numa loja aqui no centro da cidade Aí eu comprei o de camomila Para poder testar Vamos ver Cheiroso E eu espero que seja muito bom Porque o preço Foi muito bom Gente Deixa eu mostrar para vocês O que eu comprei Não sei se vocês ficaram sabendo Mas a Cacau Show Está com esse chocolatinho Que vem os personagens de Harry Potter Eu já comprei um Que saiu O Draco Malfoy E aí Eu comprei outro Porque eu gostaria muito De completar a coleção O chocolate não é muito gostoso Mas Os bonequinhos são muito, muito fofos E eu tirei O Ronny Weasley Olha só como ele não é fofinho Gente Eu amei E olha aí O Draco Malfoy Que eu tirei na outra compra Que eu fiz Foi o primeiro bonequinho Que saiu Muito, muito fofinho Eles são bem pequenininhos Mas é uma gracinha Eu deixei esse daí Lá no consultório E aí Se eu conseguir Completar a coleção Eu vou deixar lá Como Artigo de decoração Olha só que fofinho Olha só que fofinho E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Fiz uma pausa na faxina pra poder tomar um banho, lavar o cabelo E está um pouco apresentável Porque agora no período da tarde eu tinha alguns atendimentos pra fazer Na verdade tinha um atendimento pra fazer E a minha paciente pediu pra remarcar Então resolvi fazer um shake E vim conversar aqui um pouquinho com vocês Mas o que eu queria compartilhar aqui com vocês Não sei se vocês me acompanham no Instagram Mas pra quem me acompanha e talvez tenha visto Eu comentei com vocês que nas últimas semanas eu estava tendo umas dificuldades lá no consultório E que eu estava trabalhando muito uma questão mais interna E aí eu decidi compartilhar aqui um pouquinho com vocês Resumidamente, eu estou no consultório novo há mais ou menos dois meses E tinha alguns reparos para fazer lá Ar-condicionado, trocar uma lâmpada, instalar interfone E assim, coisas rápidas e fáceis, né? De serem resolvidas Mas por conta de uma má administração do pessoal do condomínio Tem coisas para serem feitas ainda Após dois meses de estando lá E isso, assim, tem sido um grande trabalhar na minha vida Porque, uma, porque isso me deixa ansiosa Eu gostaria que as coisas já estivessem totalmente organizadas Cada coisinha no seu devido lugar E isso não está por conta de outras pessoas A questão da frustração De não estar do jeito que eu gostaria Ou de ter que lidar com essas pessoas De cobrá-las E a terceira questão Que trabalha muito em mim É justamente isso De estar ali sendo um incômodo Na vida das pessoas No sentido de cobrá-las Ficar sempre perguntando Não poder esquecer Porque se eu esquecer As pessoas vão esquecer de mim, né? Vão esquecer dessas questões E isso vai ficar para trás Enfim E nessas duas últimas semanas Além do ar-condicionado ter quebrado Na semana mais quente Que fez aqui no nosso país O meu ar-condicionado quebrou de vez Antes ele estava fazendo barulho Era uma peça que precisava trocar Mas de repente ele simplesmente desligou E fora isso eu fiquei sem internet Com muito custo Na semana passada A gente resolveu o problema do ar-condicionado E hoje o problema da internet Até ontem, segunda-feira Eu estava lidando com... Assim... Irritada Sim, muito irritada com toda a situação Mas eu estava lidando com tudo muito bem Eu estava me expondo No sentido de ficar cobrando as pessoas De ficar no pé Coisa que me incomoda muito Ser esse tipo de pessoa Mas algo que eu comentei lá no Instagram É que se as pessoas querem ser Um pé no saco na minha vida Eu serei um pé no saco na vida delas também Então eu não vou mais receber as coisas de graça E aí ontem Eu consegui... O que aconteceu com a internet? Lá era um prédio mais antigo Eu acredito que era um quarto de hotel Para cada andar Dois, na verdade, né? Em cada ponta E eles dividiram para fazer salas comerciais Então é um conduite só Passando para essas duas salas A pessoa que mudou Do meu lado Ela pediu para instalar a internet E o técnico Sem saber, por um engano Acabou cortando o meu cabo E eu fiquei sem internet E aí, com muito custo Eu consegui o contato dessa pessoa Entrei em contato com ela Falei, olha, a situação é assim, assim, assim Eu precisaria que alguém estivesse lá Para eu agendar com o técnico Para resolver esse problema Porque eu estou sem internet Resumo da ópera Ontem eu, literalmente, não aguentei Eu desabei Porque a pessoa foi... Primeiro que ela foi um pouco grosseira comigo Segundo que, no início, ela não quis colaborar Ela foi muito na defensiva Já veio como se realmente não tivesse culpa E, de fato, ela não tinha Porque quem imaginou que, né? Passava um conduíto só Que o cabo que a pessoa cortou Era o cabo da minha internet Enfim, ela não tem culpa Mas como ela me tratou Como ela, no início, foi um pouco relutante Em contribuir E me ajudar para resolver esse problema Isso foi a gota d'água para mim E o que eu quero trazer para vocês É que, assim, mesmo sendo psicóloga Mesmo sabendo, na prática Algumas coisas Alguns reguladores emocionais E como colocá-los em prática Como tentar amenizar um pouquinho A ansiedade O estresse Mesmo sabendo Nem sempre a gente dá conta de tudo Nessas duas últimas semanas Eu, literalmente, vivi Uma regulação emocional por dia Todos os dias ali Tentando respirar fundo Tentando me lembrar Que algumas coisas Não estavam ao meu controle O que estava ao meu controle Eu estava fazendo Tentando me cobrar um pouquinho menos Mas, ainda assim Eu, ontem, eu vi Que realmente eu não estava dando conta Porque eram coisas simples E que as pessoas estavam dificultando Entende? De modo geral, isso me deixou Meio estressada Mas, no geral, eu estou Muito orgulhosa de mim mesma Porque, assim Há uns anos atrás Eu jamais teria enfrentado Essa situação Inclusive, ontem Quando eu desabei Eu tive uma crise De choro Os primeiros pensamentos Que se passaram na minha cabeça É Eu não quero mais Eu não quero mais essa sala Eu não quero mais ficar lá Eu não quero mais internet Vou ficar sem internet Não vou mais fazer atendimentos No consultório Vou continuar fazendo atendimentos Em casa Porque, sei lá Se eu trocasse de internet Eu ia precisar ter acesso A essa sala Porque eu ia precisar Passar um novo cabeamento Então, eu ainda ia ter Essa dificuldade com a pessoa E eu não queria A primeira Os primeiros pensamentos O primeiro instinto Que eu tive é Eu não quero mais Eu vou fugir dessa situação Vou evitá-la ao máximo Eu vou, literalmente, correr Dos problemas Porque eu não aguento mais A vontade era de ligar O grande fo... E abandonar Porque ainda cheguei a pensar Nossa, na outra sala que eu estava Que eu estava dividindo Com outra psicóloga Eu não tinha tanta dor de cabeça Era tudo muito mais fácil Era tudo muito mais simples E agora eu tô assim Nessa situação há dois meses Que parece que eu estou enrolada Parece que eu não saio do lugar Depois eu fui me acalmando Fui respirando A pessoa entrou em contato comigo de novo Falou que iria lá Que eu podia agendar com o técnico E tudo se resolveu Do jeito que deveria ter sido resolvido Há uns dias atrás Mas eu só queria compartilhar com vocês De que a vida do psicólogo Ela é tão normal e ordinária Como a vida de qualquer outra pessoa De qualquer outro profissional E apesar de a gente saber De conhecer a teoria A prática é outra A gente não consegue controlar Nossas emoções o tempo inteiro E nem 100% De todas as emoções E isso é totalmente normal E totalmente cabível E é exatamente isso que a gente fala Sobre regulação emocional É saber que algumas coisas vão fugir Do nosso controle E que tudo bem A gente desabar em algum momento Mas apesar de parecer a melhor opção Correr da situação Fugir do problema É sempre muito possível A gente enfrentá-los E resolver Não é mesmo? A vida não é sempre um mar de rosas Mas é isso A gente especialreally É muito rápido A gente ter cerca de pessoas Se inscreva no canal.